Ele já tá vindo o trem lá Ih, o meu, vou levar o senhor no lugarzinho Olha lá, pessoal O que que ele tá deitado lá? Alguém deitou na linha? É Meu Deus do céu Os caras tá lá ainda Meu Deus do céu Que locomotiva é essa? A C-44i Ó, bonitona, hein? Caraca Caraca O que? Vamos lá. 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 Vamos lá.